Olá, o meu nome é Regina Vieira e vou-lhe mostrar como é fácil escolher uma lâmpada. Escolher a lâmpada ideal permite-lhe otimizar a iluminação da sua casa ou mesmo de um outro espaço e também poupar na conta de eletricidade ao final do mês. Começamos pelas lâmpadas de halogénio, que produzem a mesma quantidade de luz que as antigas lâmpadas incandescentes, mas têm o dobro da durabilidade e chegam a poupar até 30% de energia. Por outro lado, aquecem bastante e apenas produzem um tom de luz. As lâmpadas de economia de energia, por sua vez, já permitem poupar cerca de 80% de energia face às lâmpadas incandescentes, durando até 10 vezes mais. Estão também disponíveis em cor branca ou amarela. Esta tecnologia está a deixar de ser produzida e está a ser substituída pela tecnologia LED. As lâmpadas de LED são aquelas que conferem maior poupança à sua conta de eletricidade. Duram 50 vezes mais que as lâmpadas tradicionais e poupam até 90% de energia. Ao contrário das lâmpadas de economia de energia, o acendimento das lâmpadas de LED é instantâneo. Escolhida a tecnologia, existem três características das lâmpadas a que deve tomar atenção. A quantidade de luz que a lâmpada emite, o casquilho e o tom de luz. A quantidade de luz emitida por uma lâmpada é medida em lúmenos. Quanto mais lúmenos tiver uma lâmpada, maior capacidade de iluminação vai ter. Pois já pode ter uma lâmpada que lhe permite regular a intensidade de luz. Basta apenas clicar no interruptor e tem a intensidade que pretende. Existem ainda vários tipos de casquilho. O E14, que é o mais fino. O E27, que é o mais grosso. O GU10, utilizado para focos de encastrar e que não precisa de transformador. E o GU5.3, também para focos de encastrar, mas que necessita de transformador. O tom de luz é medido em kelvins. Valores mais baixos indicam uma luz mais amarela. E valores mais altos indicam uma luz mais branca. Com a evolução da tecnologia, já existem lâmpadas que permitem ter as três tonalidades. Branca, neutra e amarela. Apenas clicando no interruptor. Não se esqueça ainda de confirmar os ângulos de incidência de luz. Quanto maior o ângulo, maior é a dispersão de luz na divisão onde irá colocar a lâmpada. Espero que a minha explicação o tenha ajudado. E não se esqueça, pode encontrar todas estas soluções aqui. E já sabe, aqui é fácil fazer.